Salve, leques de boas! Vocês gostam de enigma, de mistério, mais ou menos no mesmo esquema de Five Nights at Freddy's? Então esse vídeo é especial pra você porque ele é diferente, se liga. Tô trazendo pra vocês aqui um vídeo cheio de enigma e de mistério sobre um jogo chamado Return of the Obra Dinn, que é um vídeo onde eu e você temos que descobrir o que aconteceu por nossa conta própria. A história é a seguinte, tem um navio que saiu pra velejar em alto mar chamado Obra Dinn com 60 tripulantes. Ele nunca chegou no destino dele, porém o navio foi encontrado no meio do mar e a gente tem que entrar nesse navio e descobrir o que aconteceu com os tripulantes e porque que nenhum deles sobrou pra contar a história. O jogo é incrível, foi feito pelo mesmo pessoal de Paper Splits e ele foi recomendado pra mim pelo Max Pallaro, o canal dele vai estar aqui na descrição. Muito obrigado Max! Eu espero muito que vocês gostem porque esse jogo dá fácil uma série incrível, eu garanto pra vocês que vocês vão adorar. Então continua aí e me ajuda a descobrir o que que aconteceu com essa galera e não se esquece do like e de se inscrever se não for inscrito, é inscrito. Sem mais delongas, bora pro vídeo. É vídeo todo dia, todo dia, vídeo às 10, é live na StreamCraft, todo dia às 19. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Desaparecido no mar em 1803, o bom navio O'Bredin. Construído em 1796 em Londres, com 800 toneladas, calado de 5.5 metros, o capitão é o R. R. Witterell, na verdade né? Tripulação de 51 homens, última viagem ao Oriente, nunca chegou ao cabo, ou seja, o navio foi e nunca mais, e nunca chegou ao seu destino. Contataram o escritório londrino de Companhia das Índias Orientais por questões e não conseguiu ouvir, depoimentos, ah, tava ali. A honorável Companhia das Índias Orientais, inspetora-chefe, seguros e sinistro, escritório de Londres. O O'Bredin retornou, parta aí imediatamente para Falmouth e conduza uma avaliação completa. Ó, o navio que nunca chegou no seu destino, finalmente voltou. Ele voltou, ele voltou, e agora a gente que é de uma seguradora de Londres, parece, lá em 1800 e pouco, 1900 e pouco, sei lá, antigamente. É agora nós estamos indo lá ver o que que aconteceu. Ó, Falmouth, na Inglaterra, 1817. Estamos em 1817. O sujeito tá comprando. Exatamente. Ah, mas eu sou louco. Nós somos uma mulher. O que está na caixa? Eu não sei. Onde está a conversa em alguns minutos? Ei, como? Cuidado. Cuidado. Sotaque britânico é tão bonito. Opa! Rapaz, olha essa maravilha de gráfico. O pessoal pode dizer, ah, que gráfico ruim, gente, isso aqui é arte. Isso aqui é arte, tem que entender arte. Ó, o E, o E e o botão direito, pelo que eu entendi, eles dão um zoom nas coisas. Legal. Fala, tu! O que eu tenho que fazer, mano? Ah, tá, tem uma escada aqui, bora. Olha esse gráfico. Cara, que loucura, velho. 1800 foi a época dos piratas, exatamente. Olha esse navio, que da hora. Caramba. Pedrinho DBR ia ficar louco aqui, cara. Esse zoom serve pra quê, afinal, cara? Por que serve esse zoom aqui que eu não entendi até agora? Dá pra correr? Vamos ver se dá pra correr. Não dá pra correr. Isso até eu acho bom, porque correr, geralmente, é sinal de treta. Opa. Então o famoso navio Obradinho voltou. Olá, Obradinho. O que você me reserva? Hã? Ih, rapaz. Ok, já temos gente morta aqui. Isso não é muito legal, não. Uma vassourinha. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ei, que susto! O que é pesado demais? O que você já tá reclamando aí, mano? O que você já... Oh, deixa eu prestar minhas condolências aqui, velho. Desculpa por você ter morrido. Apesar da culpa não ter sido minha. Acontece, né, mano? O que foi? Onde é que é a escada mesmo? O que é? O que é pesado, mano? O que você já tá enchendo o saco aqui? O que você já tá enchendo o meu saco? O que que foi? Eu entendi! Carregue eu mesmo. Eu sou uma mulher, cara! Você tem o dobro da minha força. O que que foi? Legal, né? Ou abre aqui? Ou abre, então. O que é? Um livro? É o livro do menino maluquinho. Vamos ler. O pior é que eu acho que o menino maluquinho ainda não tinha sido publicado naquela época. Eu viajei legal. Vamos ver. Vamos ver. O retorno do O'Bradin! Num catálogo de aventuras e tragédias. Tá, pelo que eu entendi, isso é um baú que eles tiraram do próprio navio. É isso mesmo? Bom, beleza. Prefácio. Acredito que esteja a bordo do O'Bradin agora. Aguardei pela chegada desse dia. E sempre foi minha intenção contar a insólita história do navio nessas páginas. Infelizmente, minha saúde debilitada só me permitiu preparar os rudimentos a seguir. Sua presença no O'Bradin é crucial. Deixo a descoberta do destino dele e a conclusão desse livro em suas mãos. As próximas páginas parecerão desconcertantes a princípio. Mas tudo fará sentido em seu tempo. Utilize o relógio de bolso para determinar as identidades e destinos dos tripulantes. Complete cada capítulo com exatidão e devolva o livro por correio seguro ao escritório de assuntos franceses em Marrocos. O capítulo Barganha permanecerá oculto a você. Decidir manter seu conteúdo privado por enquanto. Henry Evans. Que? Como é que é? A jornada. O navio, a tripulação. Ok. Tá. A jornada. Trecho do Atlântico da Rota Oriente Distante. Planta dos Convéses do O'Bradin. Manifesto completo da tripulação. Tá. Ali tem todo mundo que era da tripulação. Ilustrações da vida a bordo do O'Bradin. O cara desenhou tudo isso, velho. Carregamento solto. Parte 1. Eita, não tem nada escrito. No Convés de carga. No Convés de carga. Bizarro. No Baileu. Assassinato. Exterior da janela do primeiro oficial. Cara, que loucura. Prisioneiros profanos. Quê? No Convés de carga de novo. Soldados no Mar. No Corredor. Bom Bordo. No Convés de carga de novo. Que no desse kit tem esse Convés de carga. Na proa. No Convés de armas. Interior da câmera do capitão. Que? Barganha. Excapito do primeiro oficial. Até que... Aí devolveu o meu livro. Ah. Então quer dizer que você... Não morreu. Você tá simplesmente brincando comigo. É isso mesmo? Ok. Nossa, a gente leu tudo isso antes. É sério? Ok. Abrir, fechar, livre, tab. Caramba. Tem uma caveira ali, velho. Que isso? Ok. Bússola. Gosto de bússolas. Pega a bússola do Memento Mortem. Ih, rapaz. Relembre a morte. Ah. Nossa, uma caveirinha ali. Isso não é muito confiável, não. Fala tu, parceiro. Então, você vai embora? Eu não vou. Eu vou descobrir o que aconteceu com o pessoal aqui. Caramba. Que loucura. Tá, no Converse de Cargas tinha um dito lá. Isso aqui tava aqui antes? Isso aqui estava aqui antes? Tava ou não tava? Ok. Como é que eu vejo meu inventário aqui? Ah, não. Aqui é o monitor. Salvo automaticamente. Oh, aqui. Beleza. Mas aquele negócio lá. Não dá pra ver, né? Ih, rapaz. Você viu meu jean? O que? O que? Teve motim dos piratas E aqui o capitão deu um tiro no cara Senhor capitão Senhor capitão Eu não recomendo você fazer isso não Que loucura Ele é o capitão mesmo Olha que da hora isso aqui Ele é realmente o capitão O capitão do navio E esses caras aqui são Você que está tomando tiro Era algum dos tripulantes E você aqui Era outro dos tripulantes Cara que loucura Que que é isso aqui Aqui ali Eu sabia que tinha uma foto que parecia que era Que eles estavam Mas não é isso aqui Será que eu liberei alguma coisa nisso daqui Não acho que não Que loucura Cara Com licença aqui seu capitão Não é por nada não Mas é só porque eu estou Muito ansioso Você não vai deixar seu capitão Você não vai deixar seu capitão Eu vou dizer Que isso Que que está acontecendo Tá eu revi uma memória aqui Ok Olha só O fim Que? Ilhas Exterior da câmara do capitão Localização do cadáver Outros estavam presentes Capitão Quem é essa pessoa? Como ela morreu? Ok O capitão matou alguém O capitão matou alguém Ó Capitão abre a porta Chute Senão vamos arrombá-las Os caras queriam Os caras queriam levar alguma coisa Esse homem desconhecido Deparou-se com um destino Desconhecido O que? Você verá o rosto desse homem Embaçado ao longo do livro Significando que ainda não há Informações suficientes Para determinar sua identidade O destino dele pode ser Descoberto e informado A qualquer momento Mas seria ineficiente Tentar identificá-lo Enquanto o rosto Está embaçado assim Caraca Siga em frente Prestando atenção Os rostos se tornarão nítidos Quando a informação necessária Para identificá-lo For revelada de alguma forma Rapaz A gente vai descobrir Quem é esse cara Vamos lá Ok Você não possui Informações suficientes Para identificar Ok Vamos aguardar mais pistas Beleza Localização do cadáver Foi ali Que é onde nós achamos ele Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa aqui Deixa eu ver Terceiro oficial Bailel Nossa Três outros estavam presentes Esse aqui Que é o desconhecido Que é o tal do capitão Né É o capitão Gente Esse homem se desevitar Aí o outro Que estava com ele Caramba Que incrível Isso aqui Desconhecido na memória Que loucura Nossa Que loucura Esse aqui é o fim Então A gente está vendo Como é que terminou As coisas Capitão Oficial chefe Comando na avenida Para dirigir os demais oficiais E garantir o sucesso E segurança da viagem Beleza Oficial militar Oficial que apoia Seja seu superior Beleza Caraca Estou gostando Estou gostando Estou gostando Que loucura A gente tem que Opa Tá Com licença Vamos ver Aqui em cima Deve ter alguma coisa A gente está explorando Passado agora Nesse exato momento Rapaziada É Aqui não vai ter mais nada Eu acho Opa Não Aqui esse cara Fala tu Ah Esse aí é aquele outro Que a gente encontrou Tá Beleza Então Esse aqui Pegou uma faca E subiu Provavelmente estava fugindo Do capitão Cara Que loucura Velho Tá Aqui eu acho que a gente vai fugir Da memória Parece meio lógico Beleza Voltamos para o presente Caraca Será que a gente pode abrir essa porta aqui? Pode Boa Aqui Da hora Não Não Por favor Não Peraí Só um pouquinho Não Nada aqui Abre a porta Mariquinha Eu não abro Não Opa Abre Ih Tá trancada Tá trancada Aqui dá pra gente Opa Não dá pra gente puxar isso aqui Beleza São poucas as coisas que a gente pode interagir Abre Abre Sésame Tá bom Opa Agora que a gente revê a memória A gente pode entrar aqui Tem mais um corpo Rapaz E temos mais um corpo Nossa mão surgindo ali Temos mais dois corpos Essa era a porta que estava trancada Essa era a porta que a gente não conseguiu A faca no chão Deve ser aquele cara que sumiu Que subiu lá Mas enfim Vamos primeiro nesse cara aqui Caraca Tô gostando Onde estão elas? Tem que estar aqui em algum lugar Tem que estar aqui em algum lugar Elas estão No fundo do mar Opa Mais treta Rapaziada O que aconteceu foi o seguinte Pelo que eu entendi Alguém invadiu ali Pra procurar alguma coisa Valiosa E aí A pessoa que estava com essas coisas aí Já tinha tocado elas lá no fundo do mar E aí teve treta Esse aqui é O capitão de novo Você não consegue enganar ninguém Parceiro Você é o capitão E você É Ele é aquele cara que estava Que estava do lado do cara que tomou o tiro Tá Beleza Opa tem alguém aqui também É? Ah o cara da faca O cara da faca Ele pulou Nossa o cara da faca Ele deu uma volta aqui por trás E pulou pra cá Ó Terminou aqui Vamos ver Cara Que loucura Que loucura Que incrível Ó Vamos ver Capítulo depois do fim Interior da câmera do capitão Localização do cadáver Quem é essa pessoa E como ela morreu Essa pessoa Esse homem desconhecido Desaparou-se com um destino desconhecido Tá Esse aqui Ele foi Alvejado Não Ele não Na verdade foi morto Deixa eu ver Ele foi Golpeado Com uma faca Cadê a faca? Ele foi explodido Não Só quero Decapitado Ele não foi decapitado Não Ele não foi decapitado Ele foi Alvejado Não foi alvejado Alvejado É ter tomado tiro Ou flechada Ele foi Ele foi saqueado Ele não foi apalado também Esfaqueado Nice Pelo capitão É o capitão Tá Eu acho que a gente tem que ir Mudando essas coisas Interior da câmera do capitão Onde estão Estão no fundo do mar O capitão deve ter tocado Alguma coisa De volta pro fundo do mar Os outros estavam presentes Esse cara aqui Esfaqueado desconhecido Esse é o capitão Cara As memórias que incluem esse homem Podem ser navegadas por aqui Marcar memórias Tá É a primeira memória Vamos voltar lá Aí Essa pessoa Esse homem desconhecido Esse homem desconhecido Foi alvejado Esse aqui foi alvejado Foi baleado Pelo capitão Nem me vem Que é o capitão Viu Capitão Viu Capitão Três outros estavam presentes Beleza Esse homem desconhecido Foi esfaqueado Pelo capitão também Caramba Que da hora Esse jogo é muito bom Vou ver aqui Onde elas estão Tá Isso que a gente já viu Dois outros estavam presentes Beleza Tranquilo A gente tem que Nossa Isso é muito bom A gente tem que ir Descobrindo a história Rapaziada O capitão é esse aqui De cabelo comprido E ele deu uma esfaqueada No cara Ele tentou bater no cara Com um porrete Mas não foi muito feliz E agora Agora eu acho que Estamos de boa Tá Vamos sair da memória aqui Vamos voltar pra vida real Entre aspas Você é o O cara O cara aqui que tava morto Ele ia dar uma machadada No capitão Mas o capitão Habilmente Não permitiu Que isso acontecesse Que loucura Cara Nossa Esse jogo é muito bom Esse jogo é muito bom Vamos ver aqui O próximo corpo agora Olha Se é quem eu tô pensando Se essa pessoa For quem eu estou pensando Eu acho que é o cara da faca Vamos ver Ó Foi esfaqueado Tá ouvindo o cara Que foi esfaqueado Rapaz Que loucura Se liga O cara que foi esfaqueado Aqui Morrendo Agonizando Aí o cara lá de trás O que deu a volta aqui Deu uma facada No capitão Só que o capitão Não morreu E ainda pegou a arma Desse cara aqui E deu na cabeça dele Que loucura Velho E o capitão Muito ferozmente Sobreviveu A facada Mano O capitão Tomou uma facada O capitão Tomou Uma Facada E sobreviveu E você aqui Você é o cara Que Tentou matar o capitão Inutilmente Porque o capitão Muito Feroz E você aqui É o cara Aquele que Né Tentou Fazer os paranauê Tá aqui Tá fechado Então é sinal Que a gente ainda Tem coisa Opa Não tem não Caramba Eu adoro brincar De Sherlock Holmes Vamos lá Tá Vamos ver Interior da câmera Do capitão Localização No cadáver Uma outra pessoa Estava presente Quem é essa pessoa Como ela morreu Esse homem desconhecido Deparou-se com um destino Desconhecido Não foi um destino Não Ele foi Palado Envenenado Saqueado Foi golpeado Na verdade Afogado Alvejado Congelado Decapitado Devorado Doença Eletrocutado Esmagado Estrangulado Explodido Golpeado Por um Porrete Peraí Não é asa Não é cauda Não é espada Não é ferrão Não é gás Um porrete Foi golpeado por um porrete Pelo capitão Exatamente Manda bem Manda bem Manda bem Uma outra pessoa Estava presente Localização no cadáver Anterior Ai que da hora Beleza Agora podemos ir embora Vamos voltar aqui Pro presente Que loucura Velho Vamos continuar aqui Mais um corpo Que? Mais dois corpos Caraca Ok Vamos ver Abigail Abigail Seu irmão Meu amigo Abigail Matou o irmão Abigail Que loucura Que loucura Por tudo E ai ele se deu um tiro na cabeça É o capitão O capitão se matou Não foi O capitão se matou O capitão se matou O capitão se matou Velho Que loucura Que loucura E aqui temos É a tal do Abigail Será? Manda uma pessoa Essa é a Abigail Acho Quase certeza O rosto dela ficou nítido Indicando que agora é possível Identificá-la Utilize o livro Relógio de bolso Para coletar as informações Necessárias E deduzir sua identidade O relógio de bolso Te permite revistar As memórias do navio Nela será possível Estudar relacionamentos Aparentes e atividades Nomes, relacionamentos Aparentes Aparentes Tá Vamos ver Observando o conteúdo do livro Seus mapas Tá Essa ai logo Haviam 60 pessoas No navio Quando ele partiu da Inglaterra Determinar as identidades E destinos de todas elas Não será uma tarefa fácil Informações conclusivas Serão raras Será necessário Presumir baseando-se Em informações parciais Algumas identidades Só serão reveladas Através do processo de eliminação Boa sorte Ah, cara, que da hora Você é a Abigail Eu acho Será? Abigail Tem dois Três desconhecidos Abigail Abigail Ah, mas tinha várias mulheres Então não dá pra necessariamente Saber que essa aqui é a Abigail Mas Contudo Dá pra saber Que o outro cara ali Esse cara aqui é o capitão Então Já vamos deixar essa Bem clara aqui Você é o capitão Robert Whitterell Beleza? Próximo Vamos ver se a gente Ó Interior da câmera do capitão Ninguém mais Tava presente Abigail Bababá Capitão Robert Whitterell Deparou-se com um destino Desconhecido Não Negativo Ele se suicidou Ó Suicídio Ele se deu um tiro Se matou com uma pistola Já sabemos o que aconteceu Com um deles Isso pode estar correto Ou não Tá correto sim senhor Eu tô dizendo Destinos são validados Em conjuntos de três Identifique corretamente Ao menos três pessoas E seus destinos Para que as informações Sejam datilografadas No livro Beleza Quis aqui um ponto de algação Ah não Tá É pra aprender a jogar Tá Ó Abriu a porta Senão a gente pode sair Que loucura Rapaziada Que loucura Todo mundo morreu É Realmente Muita gente morreu até agora Mas eu Acho que Daqui a pouco a gente vai descobrir O que aconteceu com a grande maioria do pessoal Ó Aqui no fim Que Que O que é isso aqui Ok Vamos para o próximo Tchau 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 Tchau